Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa noite, boa noite, vários vídeos na sequência, hein, são um monte, não são poucos não Então é isso aí, tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa noite, boa noite, mais uma noite com sucesso Enviamos o escapamento para Portugal, obrigado pela confiança, o cara é português mesmo, comprou na confiança Você vê, então é isso aí que eu falo, né, YouTube, YouTube serve pra quê? Serviu e servirá para mim Pra dar credibilidade, né, pra, pro cara ver que, desculpa a tosse Que temos uma loja física Somos estabelecidos, temos todos os nossos contatos, então isso aí serve para credibilidade, né Credibilidade total Aí o cara liga pra quem que eu tenho o telefone, e eu? Então é bacana, né, esse vínculo aí que o YouTube nos permite fazer, né, é isso aí, é onde eu ganho dinheiro Entendeu? Porque esse cara é de Portugal, viu meus vídeos, entrou em contato comigo E tava umas 10 dias na maior cabelidade, a última frase dele é, bem, vamos ver se... Essa mercadoria chegará cá, porra, português, olha o que vai chegar pra ficar tranquilex aí, mano E quero vídeo, hein, vídeo da mercadoria chegando aí E você dando aí o seu depoimento, que realmente o bagulho chega, tio É, os caras aqui não abrem mesmo, mano, queimam a faixa do cacete Olha lá como é que é a situação aqui, ó A situação aqui é essa, mano É, complicators total, obrigado O cara da bike, vai Tiozinho comendo a faixa completa ali, mano Total Vamos indo aqui no shopping, mal Mal, mal, mal Sacou, aqui eu tenho medo de fazer ela, porque tem aquela mancha ali, tio Não sabe se é óleo, se é do caminhão de lixo Se o bagulho é gorduroso E o que que é, né, mano Cuidado, cuidado com o espelhinho Cuidado, cuidado com o espelhinho A GSR Cheiro de mato, velho Não de mato queimado, cheiro de mato, mano Opa, tudo parado, mano Calma aí, filhotes E aí, tio, você vai entrar pra esquerda Pra você ir pra onde? Fala pra mim Uma mulher é monstro Corredor, tio 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 Então vamos Será que haverá lugar para estacionar? O que é a bicicleta? É, 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 mano Então é isso aí, obrigado e até o próximo vídeo